O Instituto Federal do Maranhão, IFIMA Campus Caxias, realizou a recepção virtual dos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Química. Estes estudantes foram aprovados na edição 2020.2 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A recepção ficou a cargo da Diretoria de Desenvolvimento Educacional. O início das atividades se deu através da ambientação para os alunos calouros, que foram aprovados na última seleção do SISU, alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Química. Além disso, cabe ressaltar que as aulas ainda do semestre 2020.2 continuarão de maneira remota. A execução das atividades continuarão a ser realizadas via plataforma Google Meet e através também da nossa plataforma de atividades assíncronas, o SWAP. A estudante Giovana destaca por que escolheu o curso de Ciências Biológicas. O que me fez escolher esse curso foi que ao longo da minha vida ele foi o curso que eu mais identifiquei, o que eu achei mais interessante. E eu escolhi o IFMA pela boa referência de ensino-aprendizagem e pelos bons profissionais e pela boa infraestrutura do prédio. E a facilidade do acesso que os alunos têm, tanto aos profissionais quanto a laboratórios, bibliotecas, entre outras coisas. Entre os dias 22 e 26 de janeiro, os profissionais apresentaram a instituição, o sistema de avaliação e como se dão as atividades pedagógicas, além da apresentação do calendário acadêmico e outras regras dos cursos. Toda a apresentação foi realizada pela plataforma virtual Google Meet.